E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí? Cara, eu não ia fazer esse DM desse cara, até falei na live e tudo, só que mano, parceiro meu fez, disse que o bicho é monstro, é matador, é tudo que você imaginar, é o meio de campo completo, eu já tenho o Mili Kovic Savic, 86 né, da Euro, que pode subir, de preço né, time dele passando, que é a Lázio, eu gostava muito do Boateng, quando ele era atacante, ah, eu nem ofereci você, um cafezinho aí ó, bora, Hum, quentinho, tamo junto Bob Esponja, cadê o café, é nóis, então é o seguinte, ele jogava de atacante, na bundes né, mano ele era monstro, eu tinha ele, cartinha tot dele, destruía, destruía, E aí agora ele tá jogando, na Cautioar, ele é um cara bem completão velho, e outra coisa, não tá saindo tão caro né, a gente vendeu aí umas cartas que tinha no clube, E deu pra fazer ele, saiu por, menos de 150k saiu pra mim, acho que saiu por 130k, foi mais ou menos isso, 130k eu acho, Comprei tudo, e não nego pra vocês, pela primeira vez, nesse Fifa 19, eu olhei tudo no Futibu, não tava com muito tempo, Esse vídeo acho que vai lá ainda hoje, hoje é 1 do 12 né, eu já lancei um vídeo aí, dos grandes confrontos, que foram os melhores até agora, Se você não viu, confere que no final tem uma surpresa lá pra vocês, ok, então, vamos pro vídeo né, tem dois packs aqui também pra abrir, De repente a gente dá uma mitada né, é, precisa de dois né, ah, falta menos de dois dias, então se você quiser fazer igual o meu, Corre que dá tempo e pode fazer, é um elenco da série A-Team, e um do I-Rossoneri, eu não sei, elenco de jogadores do Milan, Nesse da série A-Team, eles pedem, é, da série A-Team, pelo menos um, jogador da seleção da semana, qualquer um aí, mínimo um, Classificação geral do time 85, Vixe, o bicho veio até junto, É, é loucura mandar um elenco desse, porque é um elenco que dá pra você jogar com ele né, tirando esse atacante IF aí, Mas é um elenco totalmente jogável né, e a galera toda da série A-Team, Ó, o entrosamento aí deu 83 né, podem fazer igual o meu, nenhum é meu, eu comprei tudo, Foi mais ou menos 100k, essa galera toda aqui, Então estão todos aí ó, se vocês quiserem pegar os nomes aí, o Perino, o Gol, Aí tem o Skriniar, o Basagli, esse Luiz Adriano e IF né, Esse goleiro da Juventus aí, que disse que tá mitando, o cara já tá com o segundo IF, que é o SIF né, Tem o Ross, tem o Lucas Leiva, tem o Dzeko, o Milicovich Savic, o Ramsink e o Imobili, Deu 100k aqui no ONI, certo? Se vocês quiserem fazer aí, podem fazer, eu vou enviar, Vou fazer o cara e vou testar, por quê? Porque a base do meu clube, aqui no ONI, vai ser Cautioar, Então eu com esses dois meias aí, pra mim tá top, Mais pra frente eu pego o Naigolan ali, e Matuidi, e fechou o meio né, Matuidi ainda tá um pouco caro né, Ó, a gente já veio pra cá, só que eu não vou abrir esse pé aqui agora, Eu quero terminar o rapaz, Agora o do Mila, ele pedia no mínimo um jogador do Mila, Pode botar o Sussu aí, que foi o que eu botei, Classificação geral 84, entrosamento 80, O Sussu, podia ser caro né, mas comprei ele pro Milcoins, Então assim, eu pus esse elenco aqui, todos também, nenhum é meu, Podem fazer aí ó, deu 83 também, a classificação 84, Aqui eu gastei uns 30k pra fazer, beleza? Então tá aí, o Sérgio, o mais caro aqui foi o Pepe pelo Overall 85, Eu paguei parece que 11k nele, Aí tem o Quaresma ali do lado do Pepe né, pra dar o link verde, Tem o Nátio Fernandes, tem o Neto ali na lateral esquerda, O Serracenso no gol, Aí o Ilha Carvalho né, O Ilha Ramedi, o Banega, o Malcom, o Rodrigo e o Sussu, Beleza? Então vamos lá, A gente acabou de fazer, e mano, Eu não tô arrependido não, porque eu não gastei nada praticamente, A gente tirou essa carta top aí, no último vídeo né, Quem quiser saber qual foi, vai lá, E... A gente vai pegar esse cara aqui agora, Os Boateng comemorativos, Vou até tirar aqui o som do desktop, porque... Dá copo white né, Acho que ele vem andando né, se eu não me engano, ou não? Vem, avançar, É, ele vem andando, Então a gente tirou esse cara aí, Pra fazer esse DML, Esse cara, olha o walkout ó, que a galera não conhece ó, Essa partezinha aqui ó, Fica cinza ó, Mano, Eu não vou me arrepender, primeiro, O cara tem 84 de físico, Ele tem 80 de ritmo, E ele tem 84 de finalização, Eu vou ser bem sincero, Se você meter um sombra aí nesse cara, Ele vai ficar louco, Porque vai ficar completo, A defesa dele vai aumentar, E o ritmo também, Ele vai jogar no meu clube, Eu não sei nem que bandeira é essa aí, Que blusa é essa aí que ele tá usando, Ele vai jogar no meu clube, Vai ser titular absoluto, Boateng, E eu não me arrependo de fazer ele não, A gente vai testar ele, Eu sempre digo, Que vou fazer o review do cara, E nunca faço né, Eu vou tentar botar em dia, O review de cada um jogador, Que eu fiz, Principalmente, Esses jogadores especiais, Aí você me pergunta, Aquela pergunta de sempre, Pô Loga, Vale a pena fazer? Se você tiver tudo no clube, Vale a pena? Se não tiver, Mano, Eu peguei esse alenco aí de 100k, Ele dava 70 brincando, Mas deu 100k, Porque os caras aumentaram o preço de tudo, Beleza? Então a gente vai abrir agora aqui, Os packs, Que ele nos trouxe né, Aqui a cartinha dele, Pra vocês verem, 87 MC, Mano, Alta média, 4 de perna ruim, 4 de finta, A frieza dele, É a frieza de um cavalo, Quando vai dar o coice, 85, É um jumento macho, Um cara desse é top demais, É, 89, A força dele no chute, O voleio dele é 88, Então vamos voleiar né, Controle de bola, 87, Mano, Ele é todo medianozinho, Todo no esquema, Tá ligado? E a combatividade dele é 91, Cara, Ele é muito top esse cara, Então tá feito aqui, No Xbox One, Paguei menos de, 150k, E vou mostrar a vocês agora, Onde é que eu vou colocar ele, Ó, Já tô com o elenco aqui, Esquadra Azurra, Que vai ser o nosso elenco, Pra vocês verem ó, Já tenho aqui, O Milikovic Savit, Tá de MC, Né, E, Eu não sei o que foi que houve aqui, Mas, Tá como se ele estivesse perdendo, Um bocado de coisa aqui né, Acho que é porque ele vai ganhar entrosamento, Quando entrar os outros caras, Pra linkar com ele, Deve ser isso, Então vamos trazer aqui, O homem né, O monstro, A lenda, Boateng, Acho que eu botar ele aqui do lado, Já vai dar um linkzinho, Tá vendo ó, Já aumenta, Então de acordo com o link, O bom da EA, Ter feito isso aí, É que a gente fica ligado, O que que vai ter, De entrosamento do cara, O link é um do lado do outro, Você já pode ver aí, Que já aumentou um bocado de coisa, Se for da mesma seleção, Meu amigo, Aí o caba vai pra todo canto, Só que aqui, Eu vou fazer o seguinte, No meio, Eu ainda vou decidir, Quem é que eu vou botar, Aí depois, A gente vai completar o elenco, Né, A gente já tem, Algumas cartas aqui, Pra completar até, Ó, O screen A aqui, E o Rougando, Eu posso começar com eles dois, Né, Faz aqui, Tudo aqui, E, A gente vai linkando, E vai vendo, O que que vai dar pra fazer, O time é esse, A base do meu clube, É essa, Beleza, Ó, O cancela aqui também, Que tá muito bom, Cancela, E o quadrado, Zão aqui da massa, Depois a gente vai completar, Esse time aqui, Mais pra frente, Eu vou ver, Né, Quando acabar, Quando acabar o weekend league, Tudo baixa, Né, Vai dar uma quedinha no mercado, E a gente vai, Completar, Pô logo, Tu enrola muito, Vamos abrir os packs, Que é isso rapaz, Se eu abrir agora, Não seja por isso, Eu vou abrir primeiro este de bronze, Que eu ganhei, Neste instante, Com o Neymar na capa, Pra dar aquela nerfada, Né, De repente, Como a gente já tirou, Uma coisa boa hoje, Não sei se vai vir, Né, Lá, O meu parceiro disse, Que não tirou nada nos packs, Mas aqui, É a PL Games, Mano, Aqui na smita, Na bagaça, Papel higiênico, Aqui já tá do lado, Então é o seguinte, Pacote ouro prime de jogadores, Apertei, Manda pra nós, EA, Aquele ocultzinho, Pra começar a filé, Eita, Que não teve ocult, Pelo menos, Desceu o telão, E é IF, Né, Me fiz embosta, Por sinal, Mas, Vale 10k, Se os IF 70, Mano, IF abaixo de 80, É uma piada, Né, Ó, Peguei esse cara aqui, Agora, Que já dá pra usar ele, Entendeu, Também lá no elenco, Sei lá, E mais uma galera aqui, Bom, Eu tava vendendo, Né, Porque eu precisava fazer o DME, Agora eu praticamente, Não vou vender mais nada, Né, Por enquanto, Guardar tudo no clube, E vamos pro próximo pack, Mega pacote, Vamos ver se nesse mega pacote, Vem um, Walkout, Não, Vem o walkout, Normal, Né, Desceu o telão, Mandos o kit, A gente pode começar jogando com ele, Mano, Os caras não curtem muito não, Melhor do que nada, Então tá aí, Esses foram os packs, Do DME do Boateng, Eu fiz o DME, Não pelos packs, Eu fiz o DME, Pela carta, Né, Pra linkar ali, Com, O Mirikovi, De Savite, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Quem gostou, Deixa o like, Beleza, Quem não gostou, Se quiser deixar o dislike, Também pode deixar, Mas, Deixa sua opinião aí, Pra gente melhorar aí, Pra ver o que você não gostou, Beleza, Galera, Vou ficar por aqui, Agradecer a todo mundo, Carinha aí, E vocês, Ó, A galera boa aqui, Pra fazer trade, Se manda o kit aqui, Se pá, O cara pode até vender por algumas, Coins, Belezinha, Opa, Olha isso, Mano, Pacote de contrato, Mil moedas, E um pacote de ouro, Ó, Caramba, Então, Pera aí, Gás, Não acabou o vídeo não, Vou abrir esse pacote de ouro aqui, Pra ver o que é, Ainda vê umas amor repetidas, Um quiesa, Caramba, Se fosse um token de draft, Hein, Então tá aí, Mano, Pacote de contratos variados, Beleza, E agora, Pacote de ouro, Pacote de ouro, A pessoa se vier um account aqui no pacote de ouro, Ah, Tá de brincadeira, Mano, Também se vier essa um account aqui, É brincadeira, Ainda vem um, Um rodre aqui, Raro, Pra vender ali, Pra algumas moedas também, Então tá aí, Dessa vez acabou, Não é raro não, É normal, O bichinho brilhou tanto, Que eu pensei que era raro, Então, Vamos que vamos, Valeu galera, Beijo no coração, Fiquem com Deus, E até a próxima, Depois eu passo pra vocês, Como é que ficou o time, Hein, Tamo junto, Acompanha o canal aí, Pra não perder mais nada, Só vamos, Deixa o like, Curte, Comente, Compartilhe, Se você gostou, Se não gostou, Fazer o que, Nem Jesus agradou a todo mundo, Beijo no coração, Fui, Valeu, Falou!